Fala mais tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Walter e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje eu estou aqui com o Realme 8 Pro, olha que celular maravilhindo e se você quer ter um dele, vou colocar o link dele na descrição com o melhor preço aqui do Brasil no dia de hoje então é só clicar no link e comprar por esse link que você ajuda o nosso canal de tecnologia a crescer e trazer mais conteúdo como esse e se você já tem ele, comenta aqui embaixo para a gente saber se você tem ou se não tem o Realme 8 Pro e a gente vai fazer o teste do Free Fire nele aqui hoje para a gente ver como que é a bateria dele caindo como que é a temperatura, como que é se a temperatura dele vai aumentar e também vamos ver o FPS dele jogando aí no Free Fire, no Ultra e no Baixo, beleza? E como vocês podem ver, o Free Fire já está aberto aqui e aí a gente primeiro aqui vamos em configuração para a gente ver como que está o gráfico dele aqui o gráfico dele coloquei tudo no Ultra aqui alta resolução e sombra ligado e tudo no alto aí, 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 cliquei em alguma coisa que eu não deveria, tá? já fui para o jogo? já fui para o jogo então, antes do jogo começar aqui, vamos vir aqui em configurações para vocês verem a bateria está com 86% e vamos dar o play aqui no cronômetro para a gente ver até quanto que essa bateria vai cair e vamos voltar lá para o jogo, né? opa! fiz merda! fiz merda! mas consegui voltar, voltamos para o jogo vamos aumentar o volume e vamos lá, vamos para o jogo vamos ver aqui quanto que já está o FPS está em 60% o FPS vamos pular e ver o FPS 58% então ele está rodando no alto com o FPS cravado aí em 60% caiu aqui mesmo, né? por enquanto, sei lá, tem temperatura ambiente não esquentou ainda vamos aqui nessa casinha pegar arminhas para matar os inimigos arma achei só na 12, né? tem segundo andar isso não estou vendo ninguém aqui perto não estou escutando nada espero que ninguém me mate antes dos 5 minutos de gameplay o que é isso? prancha? ah, que legal opa! peguei mais uma 12 sou o homem 12 vou usar a prancha vou usar a prancha ai, ai, ai tem alguém perto de mim posso comprar arma? posso comprar arma? tem alguém aqui perto tem alguém aqui perto estou com medo estou com medo ó, tem alguém por ali só estou vendo aparecendo no mapa mas não vi ninguém ainda vamos dar uma voltinha vai daqui a pouco eu tomo pipoco ó, o celular não está esquentando muito é lógico que ele esquentou um pouco, né? porque a gente está jogando mas ele não esquentou super aqueceu, né? de um jeito aí, ó não falei que ia tomar pipoco? atira complicado demais atirar nesse jogo os botões é muito pequeno eu não sei por que o bicho saiu do skate também então é isso aí vamos ver para onde a bateria foi não compensa a gente abaixar o bar ou o gráfico para baixo, né? porque o FPS ficou cravado no máximo que é 60 nesse celular e a bateria foi para 84% o que eu percebo é que nesses jogos aqui no Realme 8 Pro a gente tem mais ou menos aí umas 4 horas de jogatina direto até umas 5 horas você consegue jogar direto e ele tem um carregamento super rápido que você coloca no carregador e rapidinho você vai ter ele nos 100% novamente então é o celular que vale muito a pena assim para você jogar Free Fire caso você esteja querendo, né galera? e não se esqueça de deixar seu curtinho se inscrever no canal e ativar as notificações porque se esse canal não bater a meta de inscritos do mês eu vou ser obrigado a excluir o canal porque esse canal só vai ficar publicado e ao vivo para vocês se tiver gente assistindo se não tiver gente assistindo eu vou excluir o canal e apagar todos os vídeos, beleza? então se inscreva aí e compartilhe para pelo menos dois amigos para a gente bater as metas aí de inscrições mensais, beleza? então é isso nos sinos sociais tem juízo até o próximo vídeo abraços e aí